Seu Ananias mora embaixo dessa ponte em Campinas há mais de 10 anos. Durante esse tempo adotou quase 30 cães e gatos que vivem com ele. Deu de 5 anos tem cachorro, 2, 1. Aconteceu, acontecem as coisas na vida da gente. Esse veterinário conheceu seu Ananias por causa de um projeto que cuida de animais de rua. Ele garante que todos os cães e gatos estão saudáveis. De forma geral a saúde deles é boa. Lógico que existem alguns que estão hoje em tratamento. Contra a sinomose e alguns com a doença do carrapato. Mas em geral, as condições gerais deles é muito boa. A ponte da avenida 24 de outubro é essa que passa aqui em cima. Aqui parece tudo normal, que não tem rachaduras, mas ali na frente tem. O senhor Ananias está até esperando a gente para poder mostrar. E essa aqui é a casa dele, é aqui que ele mora. Ele acabou saindo daqui, foi ali para o Parque Campininha das Flores, por causa do medo que ele tem justamente das rachaduras que ele encontrou aqui. O seu Ananias, essa aqui é a sua casa, né? É, 10 anos. É aqui que o senhor está há 10 anos já? É, 10 anos. Agora, ali tem uma rachadura que o senhor já vai mostrar para a gente. Aqui parece que não tem, não tem nada. Aqui dentro não tem? Tem, porque a água sai dessa grossura, no meio da ponte, no meio, no rumo da faixa amarela, dessa grossura. Mas só dá para ver quando está chovendo? Quando está escorrendo água, olha lá, a terra do asfalto, terra vermelha, olha aqui o que está acontecendo. O que acontece ali quando chove? Cai muita pedra. Com medo de que a ponte desabe a qualquer momento, ele se mudou para o Parque Campininha das Flores. Incomodados com os animais e com as coisas de seu Ananias, vizinhos fizeram uma denúncia para a Agência Municipal do Meio Ambiente. Funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social ofereceram um local para seu Ananias ficar. Mas sem os animais, ele não sai dali. Um prédio, é 27 cachorros, 16 gatos. Como que eu pus esses cachorros num prédio? Não aceitou porque não tem como levar os animais. Lá é cheio de cervejo. Eu não lavo meus cachorros por nada. Se me der uma fazenda para falar, não levo os cachorros, eu fico só fazendo. Não quero. Diante disso, a Prefeitura emitiu uma ordem de despejo para seu Ananias, que teria que sair do parque até essa segunda-feira. A Comissão de Direitos Humanos da UAB Goiás entrou no caso e conseguiu suspender a decisão. Ele entende que precisa ir para um lugar mais seguro, mas os animais têm que ir junto. O veterinário garante que os animais são a família de seu Ananias. Essa relação é exatamente a relação que a gente busca dentro da veterinária, que o cachorro assumiu hoje em dia. Ele é membro da família, eles são a defesa dele, eles são a proteção dele e ele, em contrapartida, cuida e dá o que há de melhor, que ele consegue dar para os animais. Obrigado. Obrigado.